Oi gente, olha eu chegando com a parte 4 sobre o documentário das plaquitas, o qual eu faço parte. Eu não sei se você sabe, mas tem 3 vídeos antes desse sobre o mesmo assunto. Então, se você ainda não assistiu, assista, você vai gostar. E você que ainda não se inscreveu, inscreva-se, seja bem-vindo. Não deixe de comentar o vídeo, de compartilhar e deixar o seu like. Vocês sabem o quanto isso é importante para o engajamento do canal. Em falar em engajamento, já agradeço por todo o engajamento que vocês fizeram com os vídeos anteriores. Agora eu vou falar mais uns assuntos que eu não abordei no vídeo anterior sobre o episódio 2. Antes de eu continuar falando sobre o episódio 2, duas coisas que eu quero comentar com vocês. Vocês já repararam aí nos vídeos que tem alguns cortes e tal, lá, lá. Então assim, galera, eu que estou fazendo todo esse processo aqui. É tudo muito novo para mim. E eu quero agradecer imensamente o Rafa Prado, que ele está fazendo assim a conclusão para que o vídeo fique perfeito. Para entregar para o YouTube, para vocês assistirem. Obrigada, Rafa. Estamos juntos. É que eu falei no vídeo anterior que eu falaria sobre o meu retorno ao núcleo da Marlene Matos na Globo. Que no caso foi o Xuxa Parque e o Planeta Xuxa. Isso foi em 96 e eu entrei gravando as abobrinhas. Aquelas coisas bobas, engraçadas, que normalmente eu fazia com a Xuxa. Foi feito uns esquetes para a gente colocar no Xuxa Parque. Umas coisas bem bobas, bem ingênuas, engraçadas para as crianças. Logo depois veio o Planeta Xuxa. Aqui eu vi o Planeta ser criado. Fiz também algumas coisas para o Planeta Xuxa. Aí em 97 eu engravidei. Veja bem, gente. Isso que eu estou aqui contando para vocês agora eu não falei no documentário. mesmo porque já tinha passado a fase de Paquita. E eu também penso... Mas o que eu ia falar, né, gente? Não ia no ar mesmo? Gravei a música Rupa Ruli para o CD Tô de Bem com a Vida da Xuxa. Inclusive eu achei até engraçado porque no CD não tem dizendo que ela está cantando comigo. Eu não entendi. É, não entendi. Fiz essa turnê toda com ela, Tô de Bem com a Vida. O clipe do ai, 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 ai. Em 97 eu engravido da Giovana. Mesmo assim continuei fazendo a turnê com ela. Tudo certo. Eu só não fazia mais o quadro abobrinhas que a gente tinha que ficar de cabeça para baixo. Aí era mais complicado. Eu fiquei mais na produção. E viajando, participando de toda a turnê. Tô de Bem com a Vida. Junto com as Paquitas New Generation. Ali eu tive muito contato com elas. Além disso, participei também do show Arraiá. Eu era par com a Karen. E a gente viajou bastante também com esse show. Foi um movimento muito, muito legal. Tive a Giovana. Acredito que muitas pessoas acompanharam esse momento. E a Xuxa também engravidou. Aí começou a sair na imprensa. Sobre a licença maternidade da Xuxa. Como é que seria. Sei que Marlene deu uma declaração. Falando que o Xuxa Parque. Quem iria apresentar seria eu. Quando eu falei com a Marlene. Eu falei. Marlene do céu. Ela falou. É isso mesmo, Chiquita. Pode se preparar. Que é você que vai cuidar do Xuxa Parque para a Xuxa. Eu fiquei muito feliz. Agradecer as duas. E preparada, gente. Eu sempre tive. Foi feito figurino. Eu ia gravar umas músicas. Eu ia entrar por um carrinho de sorvete. Teve a gravação do passe, né? Do microfone para mim com a Xuxa. Inclusive. Bom. Foi cortada a parte que ela faz isso. Mas tem ela subindo na nave. Falando. Semana que vem é com você, Chica. Quem acompanha o universo Xuxa em Paquitas. Sabe que esse momento existe. Eu só tenho a agradecer à imprensa. Que apoiou de forma surreal esse meu momento. Um dia antes da gravação. Eu recebo uma ligação da produção. Era o Di Júnior. Pedindo para eu ir até o nosso coordenador de produção. Que era o Aloysio Augusto. Que ele precisava falar comigo. Fui lá eu com a Giovana. Que estava amamentando ainda. Minha mãe Conrado me levou. Minha mãe teve que ir por causa da Di. Eu achando que era para falar sobre produção. Como é que seria e tal. Tal, tal, tal. Ele me diz que a cúpula da Globo decidiu fazer uma pesquisa. E a pesquisa deu que o público gostaria de continuar vendo a Xuxa. Eu falei. Meu Deus. Mas eu também quero continuar vendo ela. Mas como é que vai ficar? A licença maternidade dela. Como é que vai ser? Não. Foi decidido colocar reprises no ar. Vamos fazer um programa especial. Tá bom. Eu conversei com a Xuxa. E ela disse que tinha sido uma decisão. Lá da Marluce no caso. E a Marlene não me falou nada. Bem. Foi para a bancada. E gravei o programa junto com ela. Foi muito legal. A gente relembrando todo o histórico dela. Foi muito emocionante. Mostrou o meu namoro com Conrado. Algo que não foi mostrado no documentário das Paquitas. Que tem a ver sim com o momento Paquitas. Que foi o namoro do momento. Que foi aquela loucura toda. Que tem o tombo da gente. Que ficou histórico. Mas não quiseram falar sobre isso também no documentário. Logo depois eu tive um convite. Para apresentar o meu programa infantil. Numa nova emissora. Que estava surgindo. Aí eu conversei com a Marlene. Ela me apoiou. Eu pedi no caso. Para sair da casa. Ela teve que me dispensar. Na realidade. A casa não queria que eu saísse de forma alguma. Mas eu tinha que tentar né gente. Confesso para vocês. Que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Porque eu sabia que a cúpula da Globo. Não se interferia. Nas decisões da Xuxa. Da Marlene. Nas decisões relacionadas. Aos programas dela. Elas sempre tiveram poder de decisão. Depois de alguns anos. Eu fui na casa de uma querida. Que trabalhou com a Marlene. Com a Xuxa. A Angela Bela. Ela que hoje. Não está mais entre nós. Ela é a mãe do diretor Felipe Bela. Que deu uma entrevista para a Fábia. Eu perguntei para a Angela Bela. Se ela sabia o que tinha acontecido naquele momento. O porquê. Que eu não apresentei o programa. Do jeito. Que a Marlene tinha dito que eu iria apresentar. E ela me contou. E eu fiquei sabendo. Foram duas pessoas. Uma instigou a outra. Marlene não foi. Eu vou deixar aí. Para vocês deduzirem. Gente. Isso foi só um adendo. Porque tem muita história ainda. Para a gente conversar por aqui. No episódio 2. Teve a minha saída. E estava tendo já. O concurso. Para a Paquita. E a Juju. Juju Barone passou. Meu Deus. Eu vi as cenas dela ali. Como ela é linda. Parece uma boneca. Nossa. Os olhos brilham. O sorriso. O cabelo. Juju. Você é muito linda. E sempre que nos encontramos. E sempre que nos encontramos. Eu recebi tanto carinho de você. Saiba que a recíproca é a mesma. Eu te respeito muito. E fico muito feliz com as suas palavras. As palavras que você me deu numa cartinha. Que eu tenho guardado aqui comigo. E as palavras que você fala também na mídia. Sobre mim. Muito obrigada. Viu? E logo depois. Por causa da minha saída. Abriu a vaga de Chiquita. Entrou a Bianca. Então é muito legal. Que isso no documentário. Fica muito bem explicado. E é fácil para quem viveu. Relembrar. E quem não viveu. Conhecer a história. Elas já entraram nesse movimento dos filmes. Lua de Cristal. Que parece que as Paquitas fizeram uma participação. E depois teve o Sonho de Verão. Que aí foi um filme adolescente. Até os Paquitas participaram. Muito legal as cenas ali. Passando tudo. Muito. Parece um atual. É uma coisa doida. Agora eu vou contar uma curiosidade aqui para vocês. Eu nunca assisti os dois filmes. Acho que é uma coisa meio lógica. Mas eu nunca tive interesse. De assistir. Engraçado. Que muitas pessoas acham que eu participei do Lua de Cristal. Ou até mesmo do Sonho de Verão. Mas não gente. Porque realmente como a gente era ali meio parecida. Vocês acharam que eu estava ali nos filmes. Mas eu não participei dos dois. Achei muito legal. Falando sobre os testes. Para quem ia pegar qual personagem no filme. E elas lendo as avaliações delas. Nossa. Muito legal aquilo. A Letícia ficou em primeiro. A Júnior em segundo. E foi avaliada pela Marlene. E com certeza por alguém do filme. E aí passa também a parte da Tatiana. Que é o momento que a Marlene já começou a falar do peso dela. Ela queria que ela emagrecesse. E isso acabava sendo sim uma certa pressão. Imagina. Adolescente. Gente. Passou lá. Meu esquema era banana split. Sorvete. Não era pouca coisa não. E ela era mais rígida mesmo. Para cuidar disso. Vocês já imaginaram? Eu. Eu. Pensava assim. Estou viajando para tudo quanto é lugar desse país. Posso comer sorvete de graça? Ah que delícia. E eu comia gente. Eu comia. Até o dia que ela foi da bronca. Aí tinha que me segurar mais um pouquinho. Mas fazer parte. Eu acho que realmente tinha que ser essa coisa de cuidar do corpo. E por mim nunca foi um problema isso. Passava no programa. A Chucha me chamando de peso pesado. Para mim gente olha. Ali tem um momento também que a Tatiana fala. Sobre ter participado do filme Sonho de Verão. E não estar no cartaz. Na capa do filme. No qual todo o elenco estava ali fazendo parte. Ela ficou sentida. Com lógica. Óbvio. Mesmo porque ela fez parte do filme. E uma coisa assim me chamou a atenção. A Mariana. Um beijo. Mário e Roberta. As gêmeas participam do documentário. As metralhas. Que eu achei muito legal. A soldadinha. As metralhas. A Chucha conta a história. Porque as metralhas. E colocar a roupa que colocou nelas. Elas acabaram sendo mais um personagem do programa. E ficou muito legal. Elas ajudavam muito. Elas ficavam com a gente. Ali nos bastidores. Eram elas. Elas a Nana. A Sara. As filhas da Baby. Ficavam muito com a gente. Ali grudadas. E eu tenho o maior carinho. Por essas meninas. E as gêmeas. Roberta e Mariana. Conseguiram entrar no programa. Sendo as metralhas. Inclusive Mariana. Dá um depoimento. Dessa não presença da Tatiana. No cartaz do filme. Que eu achei interessante. A frase. Que ela fala. Ela diz. Pera aí. Tá todo mundo lá. Menos uma. Por quê? Não. Tá errado. Sororidade, né? Seletiva. Gostei muito. De ver a entrada da Flávia. A Flavinha. Claro. Eu conheci. Porque pelos anos também. Que ela fez o teste. Né? Alguns testes. Eu estava lá. Como Paquita. Sempre muito doce. Sempre muito querida. E eu gostei. Que ela foi insistente. Gostei. Que ela foi na Marlene. Perguntar. Poxa vida. Você não gosta de mim, né? Você realmente não me quer. Então assim. É uma pessoa com atitude. Né? Teve aí uma ousadia. E no momento certo. Ela entrou. A Flavinha é outra linda e querida. Teve aquele movimento do sequestro. Eu lembro na época de ouvir falar. Claro que foi muito noticiado. E eu não sabia que tinha essa profundidade. De ter coisas no carro. Como mostrou ali a matéria, né? Foi um livramento. Foi um livramento muito grande para o Letícia ali. Depois elas abordaram também esse lance do assédio. Né? A Veiga comentou que teve uma pessoa que a assediou bem. E depois Xuxa e Marlene a apoiaram. Engraçado. Comigo isso não aconteceu. Porque minha mãe sempre estava presente. E aí eu acho que as pessoas que de repente pensavam em algo assim. Já tinha ali uma barreira muito grande, né? Eu não tive. Eu não sofri nenhum assédio na Rede Globo. Bem, gente. Mais um vídeo se encerrando sobre o documentário das Paquitas. Espero que vocês tenham gostado. E aí o que você tem que fazer? Dá o like. Não deixe de comentar. Não deixe de compartilhar. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Obrigada mais uma vez. Até o próximo vídeo.